Fala galera, aqui quem fala é o Jack com mais um vídeo do canal, bom galera, vou fazer um especial de 100 inscritos aqui no canal, obrigado por todos aqui no canal galera, valeu mesmo pelo apoio aí, pelo apoio e tudo que vocês fizeram aqui até agora e continue apoiando o canal galera, vamos crescer, tamo junto sempre, bom galera, estou jogando um Flap, é, Flap Curtain, né, não sei jogar muito bem, foi um dos meus inscritos que me desafiou a jogar, não vou falar quem é, né galera, mas tem segredo, né, deu um bug aqui, mas de boa, eu não sou muito bom não, não tô muito bom nesse game não, velho, não sou, lembrando galera, segunda-feira eu vou fazer vlog, tá, aqui de inscritos, aguardem até lá, tá, é, tô fazendo esse vídeo pra não deixar, né, deixar na mão esse sin inscrito, mano, nossa, velho, nossa, velho, tô muito feliz, obrigadão mesmo, mano, tamo junto sempre, galera, sempre ajudando um, vou, é, e como vocês me ajudaram, ajude meus amigos aí também, galera, principalmente o JazzCast, ajuda ele chegar a ser inscrito também, galera, vamos ajudar ele, vamos compartilhar o canal dele, vamos divulgar, vamos fazer, então vamos, vamos, os dois aí, vamos divulgar em qualquer rede social, vamos compartilhar com os amigos, beleza galera? Vamos aí, vamos que vamos, vamos ajudar, tô jogando aqui, não sou muito bom nesse game, né, galera, eu sou muito péssimo, além disso, tem como você jogar de um lado pro outro, tanto faz pelo esquerdo ou pelo direito, e como tem como você trocar sua skin, seu gato, então, esse game é gratuito na Play Store, vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem, beleza galera? É, 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 então, é isso galera, obrigado pela força e pelo que vocês fizeram, agradeço a vocês e, até a próxima, tamo junto, falow! Tchau, tchau